Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts, tô aqui no começo do vídeo pra convidar todos vocês aí pra participarem da rifa Amigos do AliArts, mano, uma rifa top pra vocês, de um MacBook, uma faca e também uma luva, mano Três prêmios tops pra vocês e todo o valor aí convertido aí da rifa vai ser pra investimento no canal, fechou? Então espero todos vocês, primeiro link na descrição, apoia o canal, é nóis galera, fui, bora pro vídeo Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? A soma case tá com a novidade pra vocês, são três cores pra você utilizar e o que vier vai ser seu Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no mart deles por outra Eles tem diversas caixas no site pra abrir também E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIA, Paypal ou até BTC Link na descrição Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Tá cravado, tá cravado Bangou, voltou, tá cravado Ah, eu achei que ele tava cravado, não aí, lá atrás, mano Bichinha, você é infinitamente maior que esse cabeça quadrada Abre e dá nele Fácil, é fácil. É fácil pra você, pessoal. Beleza. Beleza, calango. Pera. Tô defasando? Olha, olha, olha. Tá comendo, tá comendo. Beleza, calango? Porra, porra. Tá escondendo o jogo, calango? Tô o quê? Que isso, cara? Tu não falou que sabia jogar assim, não? Ah, eu não sei, na real. É meu primo que tá jogando. Tô só falando no Mickey. Show. Vou jogar, olha. Serga, serga, serga. Fala, é. Eu vou fazer, calma aí. Faz o smoke agora. Close o xuxo. Vem tá picando, nem tá picando ainda. Fazer um away aqui. Eu vou tomar nip então na smoke. Bora, boga pra mim pro caí, tapete. Bangar. Pão, vaga pra mim pro caí tapete. Bangar, bangar, bangar. Alguém tá nip aí, mano. Ok Mano, vai chuchar mesmo, vai chuchar mesmo Não, não, vai chuchar mesmo Acho que tu não é smoke, viu? Areia 2 é meu, areia 2 é meu Pode matar bomba, pode matar bomba Não, não, não Tá chegando, não A biblioteca agora, a biblioteca Certeza, certeza Apontei, tira Tá abrindo pela direita A morte dele tava vindo Pode equipar, pode equipar, pode equipar rapaziada Vou descer o bombeiro aqui Ah Eu acho que eu jogo o melhor miado, tamo junto Tem fundo, tem fundo Liga a linha Fundo, pode ser que eu tenha miado, mas pode ser que eu tenha errado todos os tiros Peguei o fundo Que smoke onde foi, velho Carroça 1 Lingo, smoke Tomou, gascarrocha Defendimento Rato, rato Tem gente que nasceu pra ser jogador de GVCS, cara Prazer Eu vou gravar abaixo aqui Prazer Pode tirar a mão minha Vou matar 3, 2, 1 foi Areia Areia tem Tá na base Pode Ó, entrei Ó, entrei Ó, entrei galera Vai se ferrar 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 Tá na base Vai se ferrar Vai se ferrar Vai se ferrar Que bala, hein galera Nossa, eu to jogando muito O Gaw no V é isso Tem vazio já Ia-ya, do seu lado Fundo, 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 fundo Tinha um bombeiro miado Fá se ferrar, seu lixo Lixo, lixo, lixo Plantou na onde? Na? Nasinha, vem comigo que eu tiro a mira Nossa, eu atirei no Yuri Você viu? Que susto Tem um guarda-loop Costas, costas, costas É na biblioteca E areia Tá meio, tá meio Algum lugar no meio Nossa, que álcool bonita Ele não entrou ali A bomba foi plantada Os terroristas ganham Nice Tem um pior ali Tem um pior ali Eu tinha caído ali, Frosh Tipo, foi o time que eu caí ali Vai, Frosh Vai, Frosh Vai, Frosh Tem mais um, Gal Em cima Ai, me pegou Bombeiro ali, bombeiro em cima E tem um pra B também com o Gal Morto na sua, Gal Hum, entrou, Gal, está forte Entrou, entrou, entrou Desgraçado 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 Tem aqui, viu Tem um They're gonna go pushing into the B site There's multiple players here In fact, there's already three players waiting on this site But they can't do anything to deny the plant But they can stop them getting into aggressive position And kicking it off with a man advantage Make that another for Chopper But Shiro just going ham Two kills in response He's looking for more Seems to be aware of his opponent And gets him through the corner of the carriage Gives his team a real chance There's still the flight coming But it has to be all Shiro He needs to close this alone And he might just do it A force kill He's looking for an ace Oh, you could do this Oh, no Honda gets to go Four seconds Not covering Oh, that was a chance I wondered if that was like a little fake down low for a second Because C9 put two in secret Two in hell A few minutes ago Almost Feels like they know that this is a possibility But he is playing the waiting game He's so patient in this position right now And he actually might be able to reap some rewards Some kills because of it They don't expect him He has to come up in But he's only able to get one kill That might be enough though Because EG are in a great setup right now They've taken control towards Dor But no Tabson takes down Cirque And he will he find another Oh, this needs to be a win for Taric But it's not Tabson continues 29th kill for him And it looks like they will be making their way towards BN And he picks up the AWP to find Ethan as well It just leaves Bree He only has the M4 And really a flash at this point Ten seconds That bomb's got to get onto the site It's just now arriving Breezy Here's the player behind him They're going for the bomb clock Breezy wants to deny Oh, he was so close But he doesn't get there in time Pass on Cajosa More 2, more 2,5 You liked that, right? I'm going to go 1,5 And so losing that round to the pistols Matters a lot to Dignitas Because they're down to pistols of their own Yeah, and we just he put the skeleton armor So sure he gets the entry But there's no nades ready to hit this bomb site It's just Valde here So sure, maybe getting the bomb done Is maybe a guarantee But winning the round I say that Maybe I'm just Shinxing OG here now But it's going to be very difficult For Dignitas to get off the win here Not even the bomb plant, actually Ooh It's tied to players One shot potential for him Oh boy MBK is low as well Maybe, just maybe There's a chance He swaps to the AK Going in very deep MBK is above He's not considering it right now Timing is everything Now MBK turns He passes the shot And he knows He does He's right behind him This has come on the pop flight No one from Khan And this is fighting open Oh, it felt like... Man, I think The players are playing There's a confidence Then he'll be able to change Like web hypocrite Think it's going to play Man, it's fair and it's fair It's fair and it's bigger Man, it's fair Man, it's fair The Höfer doesn't win It's not all that No thing in time He's back No, no time Yeah, i'm back No thing in time Se he was back He's back Yeah Was going to play It's okay Yes, it's racist We're at doing fair Nandare 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 Hira In this case Instagram Legenda por Sônia Ruberti